Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Remnant 2. Hoje quero trazer o começo do novo DLC que saiu há uns dias atrás com o nome The Forgotten Kingdom, o reino esquecido. Não sei o que é que hei de esperar ainda, eu sei que existe uma classe nova, eu não vi nada sobre ela, só sei que existe uma classe nova e tal e qual como o anterior DLC deve haver bosses novos e talvez inimigos novos e claro, itens novos como armas, equipamento e também acessórios. Por isso Gamers, sem mais demoras vamos lá ver então como é que está o começo do DLC The Forgotten Kingdom, o reino esquecido. Vamos a isso Gamers. Para nós começarmos então o DLC eu vou me querer dirigir aqui ao nosso ponto de controle na World 13 e eu vou começar um novo modo aventura. Configurações do Mundo, reiniciar o modo aventura e agora posso escolher The Forgotten Kingdom Chance Única e aqui esqueceram-se de traduzir o texto para português. Aventura de Chance Única. As aventuras de Chance Única são criadas com conteúdo exclusivo projetado para aquela aventura específica. No entanto, cada Chance Única só pode ser criada uma vez. Se a mesma aventura for gerada novamente o conteúdo será aleatorizado. Ok. E vai ser em Yasha que vai começar então o reino esquecido e nós vamos começar na Gruta Reluzante. Será que isto vai ter alguma ligação com alguma das histórias de Yasha que nós vimos anteriormente no jogo normal? Tipo com a Rainha ou cenas assim. Eu acho que não me possa mandar lá para baixo. Eu acho que iria correr muito, mas mesmo muito mal se eu me mandar lá para baixo. Cheguei-me-os. Provavelmente iria morrer. Aquilo não é bem um novo tipo de inimigo. Nós já os tínhamos visto anteriormente. Por isso vamos lá. Mas este manda uma coisa diferente do que costumava mandar. Eu não sei se gosto disso. Não sei não. O que é que existe aqui para cima? Bem, algo que eu posso explodir vai dar-me um caminho diferente. Mas o caminho que eu acho que quero ver é o de lado de baixo. Porque não sei ao certo onde é que me leva. Se vai levar algum item escondido ou não. Porque aquilo é suspeito. E depois talvez vá ali para cima. Mas pelo meu mapa parece que os caminhos em si vão se conectar. Deixa lá ver se eu saltar aqui. Bem, não morro. Mas está aqui o inimigo. O que é que tu queres da minha pessoa? Diz lá. Hã? Eu não sei o que é que a planta está a fazer. Mas está a fazer algo interessante. Está a mandar... Será que isto vai afetar os inimigos? Porque a mim não me parece estar a afetar rigorosamente em nada. Eu já estava a desconfiar que tu fosses mesmo um inimigo. Que não fossem estátuas. Porque já tenho esse hábito de jogar... Oh, credo. O que é que é isto? Um vaso com pernas? Desculpe lá, senhor. O vaso com pernas. O que é que você quer? Credo. Agora vou ter que ter cuidado ainda mais do que as estátuas. Não é? Vasos com pernas é uma delas. Mas tu... Tu és mesmo uma estátua, cálculo eu. Agora podia haver aqui um inimigo. O que é para ver se isto faz alguma coisa ao inimigo. Deixa lá ver. Deixa eu te esperar para... Hã? Eu não gosto de vocês que estejam aqui muito quietos. Ah, ok. Então eles já estão aqui. Três deles. Tipo, se faz alguma coisa eu não estou a ver realmente a fazer nada de nada, gamers. E aí, homem. Que distância absurda foi essa, hã? Utz, 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 utz. Haha, ficou em pé a perna. Oh, graças, pá. Ah, então estes elites é que têm um alcance. Tu, caralças. Tu és também um elite. Já, os elites, pelos vistos, têm pernas. Os normais não têm pernas. Oh, e agora vem aí uma mosca voadora. Morre, estúpida mosca. Morre. Anda cá. Oh, o gajo é rápido. Caralças. Oh, boa. E agora também rosna. Estão-se rosnares, mas morto. Hã? Isto quase parece o caminho para o ninho do pássaro gigantesco que existe em Acha. Aliás, está aqui um ovo. Parece ser um item-chave. Ovo de Curicuri. Eu quero ver o ovo em si, se eu posso fazer alguma coisa ao ovo quando nós inspecionamos. Um ovo azul grande que é surpreendentemente resistente. Sua boca saliva um pouco ao pensar na gema saborosa que ele, sem dúvida, contém. Seria necessário um chefe teimoso com paixão por inovação para quebrar essa coisa. Mas onde há vontade há um jeito. Então provavelmente tenho que o entregar a alguém. Se calhar vou ter duas opções. Ou entregar à mãe. Ou entregar ao chefe. Para me fazer uma gemada espetacular deste ovo. E ao menos sabemos que este caminho não vai a mais lado nenhum. E agora temos este caminho aqui. Existe uns quantos. Eu quero explorar tudo. Mas não sei se vai ser possível explorar tudo uma só vez. E talvez eu consiga saltar para ali. Se eu cair bem. É a minha morte, gamers. Por isso... Seja-me sorte. Ok. Correu lindamente. Não sei como. Vamos lá ver a nossa primeira porta. Talvez vai ter um boss único. Ao menos eles se fazem sem caco e não voltam à vida. É uma bíblia. Mais caminhos. Mais caminhos. Porquê tantos caminhos? O que é que pode haver de frente? Além de inimigos ali a disfarçar. Não são inimigos. Está aqui um. Está aqui um. Caralho. Ok. O ponto fraco destes é o peito. Aquele cristal azul é o ponto fraco destes inimigos novos. Aqui para baixo. Existe morte. E morte apenas. Isso. Explode em cima deles. Não há crise. É em cima. Oh, caralho. Já não me lembrava que vocês gostavam de rasteirar que nem os porquinhos que são. A shotgun tem... Mesmo sendo uma shotgun, ela tem um alcance incrível. Não tem. Não faz o maior dano a longa distância. Mas o facto de poder matar eles a tão longa distância... Epá. É das minhas armas favoritas. Ok. Vamos explorar este lado porque este lado parece que não vê nada. E há ali uma abertura. Ah, ok. Então, se eu subir, eu consigo lá e ver o que é que está ali. Então, vamos lá carregar aqui. E agora, subimos para cima do pilar e eu espero que ele me mande para ali. Porque senão vai-me esborrachar, gamers. E nós não queremos ser esborrachados. Parede invisível. Muito bem. Um novo item. Anel dos Espíritos. Anel dos Espíritos aumenta a geração de mods em 3% para cada consumível ativo. Máximo de 5 acumulos. Mas eu continuo curioso sobre este pilar aqui. Será que é daqueles pilares que tem que ser jogado no modo cooperativo? Já existe um coisa desse em I.S. É que eu não gosto de nada porque os meus amigos no geral não jogam jogos tipo Souls. Então, eu nunca consegui resolver alguns dos puzzles lá. Porque, lá está, eles não jogam. Por isso é que eu digo. Este é daqueles puzzles que tem que ser com alguém no modo cooperativo. Ou então com a turret. Mas eu divido muito que a turret tenha peso suficiente. Porque, lá está, o tal puzzle não dá para fazer com a turret. Mas eu posso mudar aqui a classe. Porque assim que eu sair... Já, a turret não tem peso suficiente para aquilo. Se calhar até me só levam a andar de cima. Mas é mesmo pena não dar. Tenho mesmo muita, muita pena. Por isso eu vou trocar outra vez para a classe que eu tinha. E como não consigo lá ir, não vale a pena ficar aqui. Não sei o que é que há lá. Se há lá algum tesouro único ou não. Eu podia equipar a minha classe para ver se existe lá algum tesouro único. Mas também não me apetece estar sempre aqui a trocar de classe só para ver o que é que está lá. Ah, um ponto de descanso. Isso quer dizer que lá embaixo provavelmente vai haver um boss. Se calculeu. Entrada do abismo infestado. Vai ser interessante ver o quanto é que eu vou sofrer aqui dentro. Não é isso que eu quero mudar. Eu quero mudar esta. Ou então não. Estou numa área de um boss. Estaria mais interessado se fosse a área de um boss. Mas se não é, vou tentar... Quer dizer, eu não gosto muito destas cores ali. Parece corrupção. E há... Isto parece-me corrupção, gamers. Oh, credo. Eu vou estar a ver coisas. Não vou. Eu não vou saber o que é que é amigo ou inimigo. Ah, next da raiz. Ok, next da raiz. Eu não gosto nada disso. Oh, credo. Onde é que eu me vim meter? Oh, credo. Onde é que eu me vim meter, credo? Oh, oh, oh. Oh. Mata os todos. Mata os todos. Poluição boa. Anda. Ok. Isso mesmo. Anda lá, next da raiz. Vê-se que eu faço um spawn atrás de mim? Eu estou... Tranquilo, gamers. Eu estou mesmo muito tranquilo. Só não fica nada tranquilo. Oh, se fizerem spawn nas minhas costas. Ou ele subiu ou ele fez spawn aqui. Qualquer uma delas é má. Extremamente má. Ok. Morre. Oh, caraças. Maldito. Onde é que vocês estão a vir todos? Parem de vir dos buracos, caraças. Oh, credo. Eu tenho de fugir daqui um bocadito. Só um bocadito nada. Não. Não. Agora não é uma boa altura para carregares a porcaria da arma. Não é mesmo? Tu, para nada mandar coisas, saloio. Morre, estúpida, Nexus. Morre. 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 Credo, está morto. Demorou. Mas morreu. Eu espero bem que sim. Tudo isto para me abrir aqui uma passagem. Quer dizer que o cristal que estava lá em cima nem sequer é para a zona do boss. Quer dizer, isto é um boss. Tecnicamente é chamado um boss. Mas não era aquilo que eu estava à espera que fosse. Eu nunca esperei encontrar isto dentro desta gruta. Isto parece ser outro mundo. Uma árvore aqui dentro. Ou a raiz de uma árvore. Deve estar para aí outro Nexus. Para estar aqui estas aberturas. É porque vai estar... Está ali mais um anel. Que eu já vejo se lá consigo chegar. Quer dizer, um anel? Eu não sei se é um anel. O Nexus está ali. Bem, esta Nexus está oficialmente destruída. Vai chorar para o outro lado. Vai chorar para quem se importa. E acredita. Não sou eu. O item que estávamos ainda há pouco a ver vai estar... O que é que estás a fazer? Oh, que caralho se eu estou mesmo à beira. Ah, a sério. Não. Não. Não, gamers. Não, 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 não. Ah, que estupidez. Então eu fico preso à beira e não se consegue sair de lá. Nem consegue se agarrar. Mas que raio de tristeza de jogo. É este que estes bugs ainda persistem aqui. Hã? Alguém me sabe explicar a estupidez disto ainda existir? Ok. Eu penso que esta seja a porta do outro lado que estava fechada. E ali claramente há o outro Nexus. Ah, e a coisa que eu tenho para matar é aquela coisa enorme. Tão bom. Não é tão bom. É, não é? Não. Não é. Ok. Estava a dizer que o Nexus estava aqui, mas isto não é o Nexus. Se isto é o Nexus, ele está extremamente bem protegido. Agora, onde é que está aquela coisa gigantesca? Lá está. Ela! O olho é o ponto fraco dele. Mas a caçadeira para acertar no olho não é realmente das melhores coisas. Por isso arde. Cala-te lá. Vai chorar para quem se preocupa. Já disse-me há bocado ao teu primo. E vou dizer a ti a mesma coisa. Vai chorar para quem quer saber. Eu claramente não quero saber. Ahá! Encontrei a passagem para o anel. Círculo do Conjurador. Vejamos o que é que diz aqui o Círculo do Conjurador. Quando o usário de invocação entra no campo de batalha, conjura um Círculo de Invocação de 5 metros. Os aliados no Círculo de Invocação têm o seu nível de desorientação reduzido em 1 e regeneram 5 de vida cinza por segundo e dura durante 10 segundos. Ou seja, é um anel que não me interessa realmente para nada. Ah! Lá está o Nexus desta zona. Já estava bem escondido. Sinceramente. Já, já, eu vou-me afastar. Eu vou-me afastar. Eu não tenho pressa para destruir aquilo. Então o mais preocupado é que estou numa área que está mesmo toda controlada por ele. E isso é que pode realmente ser a parte má. É porque a área é gigantesca. E o número de inimigos que pode aparecer, bem, é assustadora. Portanto, em conta que pode aparecer em inimigos normais, voadores, elites, gás que mandam explosivos e isso tudo. Bem chato, gamer. E lá, lá está. Um único golpe quase que me destruiu. Homem, não fiques agora sem estamina, se faz favor. Cura-te lá. E lá, estes gás são super, super chatos. Portanto, um deles é um boss a uma certa e determinada altura. Por isso dá para ver o quão chatos eles conseguem ser. E agora vais ficar aí no meu turbilhão. A arder, a arder. Nananana. E eu ganhei, eu ganhei. Não, está, está, esse está acabado. Mas ainda temos que destruir o Nexus. Que provavelmente irá chamar muitos mais destes. Por isso, não. Não está acabado, bacano. Eu sinceramente não me interessa se isto é um mete de meia-cobarde. Mas não me apetece nada estar nesta área toda aberta a levar com bolas de explosivos por todo lado. É mais essa a minha preocupação. Porque eu não irei sobreviver a essas ditas cujas bolas de explosivos. Por isso, esta é a maneira que eu vou dar cabo deles todos. Se o resultado, melhor ainda. E aquele sofreu bem o número do diabo na cara. Ah, e este Nexus também está destruído. Ah, demorou, demorou. Tive que andar aqui um bocadinho de trás para a frente. Mas o que interessa é que eu prevaleci e eles faleceram todos. Isso é o que interessa. O resto não me interessa. Não me apetece mesmo nada estar a sofrer dano de inimigos que só sabem mandar explosivos. E agora finalmente vou poder ver que é o NPC que está para aqui escondido. E porquê que esta memória está a segurar o quê? É um bastão? Cajado de cristal? Ok, parece ser impressionante. Deixa-me aqui ver sobre ele. O cajado vibra de energia. Um poder destrutivo dentro dele. Anseio por ser liberado. Ele tem pedra do poder. Corpo a corpo carregando fortalece o cajado por 10 segundos. Fazendo com que os ataques corpo a corpo lancem um raio de energia. Que busca inimigos até 30 metros. Parece ser interessante. Mas por agora não vou equipá-lo. Mas está aqui ele. Ok, vamos lá ver quem é o NPC. O que é que ele quer comigo e se eu o posso matar. Eu agora estava a pensar que era a raiz-meia. Ok, a raiz se chamava do primeiro jogo. Mas não me parece que seja um inimigo. Eu vim aqui tudo só para falar com um NPC. E quem é que é que é que é isto? Eu tenho assumido quantos nomes e formas infinitas. Clawbone, nightmare, root. All meaningless. All avatars de uma única, infalível will. Eu provavelmente se o atacar irei receber alguma coisa única. Mas deixa lá ver. Por que é que estás aqui? Bem, nós detemos-te na Terra. Por isso vamos também deter-te agora. A criação da tua terra servei o meu design. Um link com o core. O primeiro começo. A rift que eu pude whisper e chegar. Eu ainda ganhei. Eu estou a tentar entender. Mas o que é que tu queres? O quê? Ok, eu estou a interessar. E se eu me submeter, o que eu ganho? Isto provavelmente vai correr muito mal. Mas eu curto poder. Eu vou me render. Oh, fixe. Ganhei um omelete. Provavelmente se eu enfrentasse, ganhava outra coisa. E eu vou observar a tua plenitude. Ok. Ok, ganhei um omelete. Aumenta o dano de invocação em 30% e a velocidade de movimento de invocação em 15%. Reduz a redução do dano total em 10% por invocação ativa. Se eu decidir equipar este desgraçado e agora, por exemplo, mudar aqui a minha classe para o invocador, quer dizer que estes pequenitos vão todos ganhar mais dano. A X já foi há tanto tempo. A gruta foi tão grande que eu já me tinha esquecido que foi aqui que eu apanhei a gruta quase no começo da zona. Para de gritar, pá. Ninguém te quer ouvir os teus murmúrios. Morre, cala-te e está calado. Credo. Para que é isso? Grande astrilho que estás para aí a fazer? Oh, caraças. Estás para aqui a fazer, moço? Senhora? Senhora, está aqui a fazer? Precisa de alguma coisa? Obrigado, eu sou bonito. Não sou. É só isso? Ele está tentando falar com mim? Em outro sonho de fogo, talvez? Acho que vou ter que insistir. Não, eu sou de verdade. E que trabalho é esse? Olá, de novo. Persistente? Hmm. Eu realmente admiro essa qualidade um grande grande. É muito mais alto. É muito mais alto, na minha opinião. Bem, se você não sabe, se o Paxeltec vai estar se sentindo. Eu acho que eu deveria dizer o meu nome. Eu sou o Rothin de Rahimold. Olá. Olá, Roth. Posso chamar-te de Walt? Como o que? Não, não. O que é que estás aqui a fazer? Sim, está. O que é que estás a fazer? Espera. Na caixa da caixa, pode-se compreender-me? Uma pergunta estranha, claro. Eu dedico a minha vida a aprender, para que eu possa encontrar as respostas que eu procuro e colar as peças juntos. Ok. Depois de anos e anos de procurar esta jungla, eu finalmente encontrei a prova do que eu conheço, todo mundo. E o que é que tu Sam sabias? O que é que isto prova? O que é que você me pergunta? Ha ha ha. Prova de tudo que importa no todo mundo. Prova de tudo que a tribo perdida do Pan existe. Veja, eu encontrei a localização da sua civilização. É nada menos que miracoloso. Se eu achar, se eu não me engano. Se eu achar, se eu não me engano. Se eu achar, se eu não me engano. Eu me engano. Minhas maneiras não eram as que eu antes era. Eu já estivei por um tempo. Um tempo, um tempo. Um tempo muito tempo. Um tempo muito tempo. Então, estiveste a falar este tempo todo comigo para dizer que és um vendedor. Então, vejamos o que é que ele tem para nós. Bem, a água do lago sagrado aumenta a conversão de vida cinza em 20%. Pedra brilhante. Soro. Gula. Reduz o consumo de vigor em 50% e dura 60 segundos. Um guento oleado, cura a peste, um anel, barganha do devastador, aumenta o dano e a chance de crita em 5% enquanto sangrando. Eu vou comprar, porque não. E este custa 100 mil moedas. Reduz a vida máxima em 25% e aumenta todo o dano em 1% para cada 5% da redução de dano total do usário. 100 mil moedas. Credo. Ok, obrigado. Muito, muito obrigado. E agora, de resto, o que é que sobra aqui para mim? Eu vou ter que saltar para ali para o meio. Credo, agora vocês assustaram-me. Indecifrável. Já, eu não sei o que é que estás a dizer. Lamento imenso. Talvez queiras alguma coisa que eu não tenha. Não sei, não sei. Eu vou continuar a ver. Talvez eu encontre alguma coisa para decifrar a tua língua estranha. Lá para trás não existe... Oh, credo. Credo. E há a dizer que lá para trás não existe realmente nada. Agora, o que é isto? Aqui. Ui. Que raio de planta és tu, pá? Que mandas mísseis. Oh, credo. A sério. Porquê é que tu caes por tudo e por nada, pá? Agarra-te ao menos antes de caíres. E agora, que eu sei que tu és um inimigo... Bem, vou-te já atingir daqui. Aguenta-te. Há bronca. Ah, 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 ah. Oh, vou. Um vosso. Um vosso escondido. Oh, credo. Ele está a me puxar. Ele está a me puxar. De onde é que raio te vieste? Ok. Explorar. Valeu um vosso, gamers. Vem. Arde. Vá. Arde lá um bocadinho. Vá um bocadinho. Vá. Oh, credo. Estou a ser puxado. Vá. Arde lá. Oh, credo. Oh, estou a ser puxado. Estou preso. Ah, porcaria. Oh, credo. Ele vem na minha direção. Está morto. Ganhámos o novo mutador. Muito bem. Valeu a pena matar este vosso. Deixa lá ver o que é que este mutador. faz e se é para armas de corpo a corpo ou para armas de fogo. Aumenta em 5% o dano de mods de arma e de longo alcance para inimigos e até 7 metros. O que pode dar imenso jeito. Mas por agora eu não vou equipá-lo. É que é do género. Isto tem realmente muito para uma pessoa descobrir. Eu descobri basicamente aqui uma aldeia quase no mesmo sítio. Não, eu já não vou lá abaixo. Para chegar à outra porta, gamers. Eu nem sei por que lado é que é de me virar de tantos caminhos que este cenário tem. E só estou na zona inicial do DLC. Ou pelo menos a zona inicial me calhou a mim. E temos aqui mais um item novo. Anel da Matriarca. Vamos lá ver sobre o Anel da Matriarca. O que é que ele faz? Esquiva perfeita reduz o custo de vigor do corpo a corpo carregada em 100% por 5 segundos. Se vocês estiverem habituados a fazer esquivas perfeitas Talvez vos dê o útil se quiserem fazer uma build de corpo a corpo. Finalmente cheguei à porta, gamers. E é a porta da história. Atelier Abandonado. Realmente é uma área nova. Eu não me lembro de nenhuma área de chamar-se Atelier Abandonado no mapa normal. Muito menos à noite. Eu podia ter seguido aquele caminho ali. Mas pelos vistos existe aqui um caminho escondido que me vai levar lá abaixo. Ok. Vários animais. Mas a minha maior preocupação é o que é que pode haver de inimigos. E que item é que vai ser... Há o símbolo da graça. Vamos lá ver o que é que este anel faz. Aumenta todo o dano em 5%. Ganha 10%. Chance de crítico contra alvos expostos. Ok. Também me parece ser um anel muito bom. E aqueles gajos estão-me fartos por me atacar. Enquanto eu estava a tentar peler a porcaria do anel. Ok. Ok. Finalmente cheguei a um boss da história. Demorou um bocadito. Eu estou aqui a gravar há uma hora e 50. Mas finalmente apareceu a zona de um boss da história. Por isso vamos lá ver como é que vai correr. Provavelmente estupidamente mala. E que tipo de boss é que será? Uhul. Vamos lá. Alguém está-me a cuscar. Será um boss interessante? Eu ia dizer ou será um pote gigantesco? Bem acho que o pote gigantesco seria a escolha certa. Não, não, não se parece mesmo nada bem. Oh, credo. Tipo, será os cristais a zona fraca dele? Eu penso que sejam os cristais. Realmente é onde eu faço mais dano é naqueles cristais. Oh, credo. Ele está-me a puxar. Ele está-me a puxar. Que graça. E há, não correu assim tão bem. Por isso, como quando não corre assim tão bem. Eu normalmente gosto de mudar para a minha classe favorita. Que é o que eu vou fazer agora mesmo. E trocar também a arma. Mas o que é que é esta coisa? Ele está-me a mandar areia. Isto é o que parece ser areia. Ok, ataques críticos só vão funcionar quando ele fica com aquele azul clarinho. O que realmente dá muito jeito de saber. E agora vamos lá ativar então o especial da nossa arma. Que é para tentar fazer o máximo dano possível. E com o especial ligado, ela vai absorvendo também vida. Por isso talvez eu me safo aqui durante um tempinho. E agora só faltava a maneira de estar a puxar. Para de me puxar, desgraçado. Credo. Oh, mas não me consegues enfrentar sem estas estretas todas. Oh, claro. Por que não ganhar abraço agora, hã? Por que não? E chamas? Hã? Não é, oh, credo. Então eu vou-me aproximar aqui a ti. Que é para fugir a... Oh, caraças. E há a dizer para fugir às chamas, mas esquece. Fugir a tudo, menos às chamas. E já não fui a tempo. Cura-te, cura-te, cura-te. Não te mandes para o povo. Cura-te, mas é. Oh, graças. Finalmente. Credo. Brasa do Forja. Matéria-prima. Provavelmente para criar alguma arma. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Ao menos ver se o baú tem alguma coisa de jeito. É claro que não tem nada de jeito. Não vai ter nada de jeito. Tanto trabalho que eu estive ali a esforçar. A esfolar-me. E tudo mais não sei o quê para ganhar material. Que eu tenho em abundância. Todo o material. Vamos lá falar com ele. Faz aqui outra vez? Você sempre me ridicula. Quem está rindo agora? Quem? Ah, ah, é bom. Ah, 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 é bom ver um cara familiar com essas partes. Mesmo se é um cara estranho e sem correntinha. Ele chegou em um momento de oportunidade. Vê? Eu encontrei outro mural. Esse é mais do que eu poderia ter pensado. Essa descoberia é exilirante. Muito fixe. Bem, eu só vim a ver como é que tu estavas, mas... Já agora tens mais alguma coisa nova para a venda? Não. Não tem nada de novo. Continua a ter o anel estupidamente caro. Tirando isso, não tem mais nada para a venda. Agora, vamos lá então à Ward 13 e ver o que é que nós desbloqueamos com aquela coisa que o boss deixou cair. Oi, trago um novo material para ti. O que é que vais fazer com ele? Mostra-me, mostra-me. Mostra-me. Já, não me digas nada. O que me trouxe? Vamos desbloquear um mod de arma que se chama Onda de Calor. Ative uma aura de 15 metros de calor sufocante, fazendo com que inimigos, 3 segundos dentro da aura, comecem a queimar por 50 de dano de fogo. Por segundo, por 5 segundos, durante 30 segundos. Vejamos o que é que ela vai fazer ao certo. Ah, a Onda de Calor é à minha volta. Ah, é só isso. Então, eu tenho que estar na proximidade da Onda de Calor. A intenção seria... Ah, ela vem comigo. Mas a intenção não é má, não é má. Então, se ela vem comigo, não é nada má. Eu pensava que ela ficava num lado. Isso quer dizer que eu posso correr e ao mesmo tempo ir queimando inimigos. É interessante. Eu prefiro ainda o turbilhão das chamas, mas mesmo assim é um modo interessante para a arma. E agora é que eu reparei. O gajo que nós temos estado a falar, ele anda à procura do The Forgotten Kingdom. Do reino desconhecido. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui no começo do DLC The Forgotten Kingdom. O que é que tu achaste desde o começo? Diz-nos nos comentários qual a parte que gostaste mais. E, claro, se gostaste do vídeo, deixa o teu like. E não te esqueças de ver os links que estão por aí afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.